O Atlético de Madrid tem interesse na contratação de Gabriel Barbosa. E aí, é pesado. São quatro times, né? É. A imprensa inglesa já noticiou há algum tempo o Crystal Palace, que não briga por nada, e o Everton, que está pertinho da zona do rebaixamento. Isso. Foi na zona do rebaixamento, demitiu o técnico há dois dias. O português estava lá. O Schalke é terceiro colocado na Bundesliga. É um time respeitável, grande na Alemanha. E o Atlético de Madrid, acho que dispensa maiores apresentações. Desses quatro, não sou o Gabigol, sou o Quesada Gol, mas se eu fosse o Gabigol, eu iria, desde que não fique no Flamengo, óbvio, eu ficaria no Flamengo. Mas, se não é para ficar no Flamengo, vá jogar no Atlético de Madrid. É, nesse momento eu tenho a impressão de que a grande ameaça para o Flamengo chama-se Atlético de Madrid, né? É, porque não depende só dele, tem a questão financeira do preço que a Inter vai cobrar. E o Flamengo, né, saber até onde dá para esticar a corda ou não. A gente falou aqui em cifras, na semana passada, que convertendo para a nossa moeda, chega muito próximo de 200 milhões de reais, que é muito dinheiro. Aí tem o fato do Gabigol já ter saído, a experiência dele na Inter, depois no Benfica. Ele não conseguiu se adaptar, rendeu o que ele rende normalmente no Brasil, Olimpíada, Santos, agora Flamengo. E aí isso pode pesar na decisão dele, porque é um momento profissional muito bom. E ele, poxa, vou para o Schalke jogar o alemão, é ótimo. É um bom time para ele. Não funcionou na Inter, no Benfica. A gente tem uma dupla, João Félix e Gabigol, Rafa. É, mas todo atacante que chega no Benfica, João, arrebenta de fazer gol. Ele também não conseguiu adaptar. Não sei se no futebol alemão, talvez no espanhol, no Atlético de Madrid, que é um time que já joga junto há um tempo. Hoje tem uma curiosidade aí. Na semana passada, o João trouxe uma informação de um jogador que poderia ser o possível substituto do Gabigol, caso ele saísse. E esse jogador é justamente... Diego Costa, do Atlético de Madrid.